Você sabe qual é a diferença entre o pobre, classe média e o rico? Estou falando aqui de mentalidade, eu falo do mundo causal. Porque isso que a gente está vendo aqui de fora, quando você olha para o seu sapato, para a sua roupa, para a sua casa, para onde você está aí agora, para o seu celular, a gente está falando do mundo das consequências. Quando você olha para a sua carteira, para o dinheiro que você tem, para o dinheiro que você não tem, também é o mundo das consequências. Mas quando eu trato esse assunto aqui, qual é a diferença de pobre, classe média e rico, eu estou querendo falar do mundo causal, que é da mentalidade. O que a gente vê no externo é apenas um reflexo daquilo que a gente tem dentro da gente. Então, se você pegar lá Os Segredos da Mente Milionária, Harvey Ecker, se você pegar o Thomas Stanley, que fez O Milionário Mora ao Lado, que também é um outro livro, que ele traz pesquisas que desmistificam muita coisa relacionada àquela coisa da pessoa que, ah, se eu tivesse mais dinheiro, resolveria a minha vida. Aquela coisa de a pessoa achar que é o dinheiro que vai resolver os problemas dela. Eu tenho dois clientes mais comuns. O cliente que ganha R$3.000 por mês e acha que se ganhar R$50 vai ter dinheiro. E o cliente que ganha R$50 e não tem dinheiro. Então, é muito importante a gente trabalhar isso. Por quê? Se você tiver a mentalidade de pobre, não importa o quanto dinheiro entra na sua vida, você sempre vai viver sem dinheiro. Assim acontece também se você tiver a mentalidade da classe média. Então, o que diferencia o pobre, a classe média e o rico? Vou falar para você agora. A mentalidade de pobre é a seguinte, a pessoa trabalha, trabalha, trabalha e a única coisa que ela faz é pagar a conta. Então, eu trabalho para pagar a conta. Isso é a pessoa que tem a mentalidade de pobre. Não importa o quanto dinheiro entra na vida dessa pessoa, ela sempre vai trabalhar para pagar a conta. Se entrar a R$1.000, ela paga R$1.000 de conta, R$2.000, R$3.000, R$5.000, R$10.000, não importa. Se você tiver essa mentalidade, olha para você agora e se pergunta, eu trabalho para quê? O dinheiro que entra na minha vida é para quê? Se for para pagar a conta, parabéns, você tem a mentalidade de pobre. A mentalidade do rico é diferente. O rico, ele trabalha para aprender. Se você lê o Pai Rico, Pai Pobre, ele fala isso lá, por exemplo. Trabalha para aprender, trabalha para comprar ativos, coisas que vão gerar mais riqueza. Então, compra investimentos, compra empresas, compra coisas que trazem cada vez mais dinheiro, até que chega um momento que há tanto dinheiro que o dinheiro começa a trabalhar para ele. Então, é por isso que a pessoa que tem muito dinheiro, ela atrai cada vez mais dinheiro, porque ela compra coisas que dão dinheiro para ele. Quando você vê uma pessoa muito rica, ela dorme e ganha dinheiro dormindo. É exatamente isso que acontece. Beleza, então olha só, nós entendemos já a diferença entre a mentalidade de pobre e a mentalidade do rico. E aí tem a classe média no meio disso. E o que a classe média faz? A classe média faz uma única coisa. Ela compra o prazer momentâneo. Então, a classe média é assim, a pessoa tem um objetivo, vou fazer uma viagem, vou comprar determinada coisa em tal tempo, então eu preciso ter 20 mil reais para isso. É um objetivo. Maravilha. Só que quando essa pessoa pensa nesse objetivo, que está lá um ano, daqui a um ano, ou no final desse ano, daqui a dois meses, por exemplo, ela vê que tem uma festa sábado agora, no próximo fim de semana, ela não dá conta. Ela não dá conta de fazer esse sacrifício em prol daquele objetivo que é maravilhoso, que é maior e que está lá na frente. Ela gasta todo o dinheiro agora. Isso é a mentalidade da classe média. Se você ler O Milionário Morar ao Lado, ele mostra lá a pesquisa que foi feita, que mostra, na prática, a vida dos milionários norte-americanos vivendo em bairros de classe média. Então, a pessoa, ela preza muito mais pela liberdade. Eu posso morar aqui nesse bairro de classe média, tendo essa casa de classe média, essa vida que parece de classe média, mas eu tenho liberdade. Enquanto isso, a classe média está fazendo o quê? Porque um vizinho compra um carro de 50 mil, faz uma dívida para pagar esse carro, o outro vai lá e compra uns 70 mil e faz uma dívida de 70 para disputar com o vizinho do lado, saber quem é mais bonito ou quem é mais endividado. Então, é a mentalidade que faz a pessoa viver uma vida muito tranquila e de liberdade, uma vida muito difícil, porque essa pessoa que se endivida para parecer que é aquilo que não é, ela, quando põe a cabeça no travesseiro, normalmente ela não dá conta de dormir e aí vem. A sombra, a própria sombra dela vem assustar ela ali, para falar, meu amigo, você está querendo ser alguém que você não é e isso custa muito caro, a maioria das pessoas. Um dos maiores causadores de problema financeiro é a pessoa querer parecer aquilo que ela não é. E para isso, ela quer ter coisas que ela não pode ter, para mostrar para pessoas que ela nem conhece, talvez, ou pessoas que talvez ela nem goste. Isso é muito sério, tá? Então, essa é a visão desse vídeo, né? É isso que eu quero mostrar com esse vídeo, é você olhar para si agora e se perguntar, qual é a minha mentalidade hoje? Eu tenho a mentalidade de pobre, classe média ou de rico? Porque essa mentalidade é o mundo causal, é aquilo que vai materializar as coisas na sua vida, tá? Se você vai ter abundância, prosperidade, riqueza, tranquilidade daqui para frente, depende de como você vê hoje o seu mundo mental, como você está trabalhando a sua mentalidade, como você se vê por dentro, porque o externo vai refletir apenas aquilo que você tem dentro de si mesmo. Espero que você tenha gostado desse vídeo e com muito afeto sempre vou ficando por aqui e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Valeu!